Oi pessoal, aqui é a Ana. O dia das crianças está chegando e no vídeo de hoje eu vim trazer algumas indicações de brinquedos para você presentear uma criança e todos os brinquedos que eu vou mostrar aqui custam menos de 50 reais. Então assim, né, dá para você presentear aí seu filho, seu sobrinho, enfim, um amiguinho. Tem brinquedos aqui para menino e para menina, tá? E todos que custam até 50 reais. Esse valor eu estou vendo na Amazon. Eu vou deixar o link aqui de todos esses produtos na Amazon e na Amazon hoje está menos de 50 reais, tá? Se você for ver em outras lojas, aí eu não sei. Mas na Amazon hoje todos estão menos de 50 reais. Então vou começar. Vou começar com um muito interessante, eu acho que muita gente conhece, que é o pop-it eletrônico. Então ele é a pilha, você coloca a pilha e você funciona assim. Eu vou ligar ele já, ó, aqui. Você aperta, né? E quando você faz assim, ó, aí volta tudo. Então, ó, e você faz assim e volta. E aí ele tem os modos. Deixa eu diminuir o volume. Peraí, assim. E aí ele tem os modos aqui. Memorize mode. Esse modo, você tem que clicar sempre no que fica vermelho. Ó. Aí, errei. É tipo aqueles gênios, sabe? É gênios o nome? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, aqui, aqui. Aí você passou. E aí ele vai aumentando, vai ficando com 3 e tal, vai mudando de nível. Aqui tá em 2 ainda. Daqui a pouco ele vai passar de nível. Não vou ficar jogando aqui, né, gente? Ó, passou de nível. Agora é 3. Enfim, é isso aí. Então, é um jogo de... é memória. Ele vai, né, e você tem que ir clicando no que ficou vermelhinho ali. E tem outros modos. Esse é o jogo... o modo memória. Aqui no botãozinho, você escolhe o modo de jogar, tá? Custa menos de 50 reais na Amazon. E tem vários modelos de... Aqui, né, a cor, o bichinho. Vou deixar um link aí de um pra vocês. É tudo assim, desse jeito. Só muda aqui mesmo a aparência, né? Tem mais menininha com rosinha e tal. Tem mais masculino. Tem assim, que é mais neutro. Enfim. Então, é um jogo bem legal. Serve tanto pra menino quanto pra menina. Outro jogo também legal, que serve tanto pra menino quanto pra menina. É esse crocodilo aqui. Ele joga assim. Você abre a boquinha dele. E aí, você vai escolher um dentinho e apertar. É legal de dois. Cada hora, um aperta um. Você escolhe um dentinho e aperta. E tem um dentinho aqui. Quando você apertar, ele vai morder. Cada hora, é um dente diferente. Então, ó. Eu vou apertando aqui, ó. Vou escolher um dentinho. Ai, mordeu, viu? Aí, ó. De novo. Aquela hora, foi aqui, ó. Não é mais aqui, tá vendo? Cada hora, ele vai indiferente. Agora, pra desse lado de cá. Ai, tá vendo? Ele morde. Não dói, gente. É um susto, tá? Não dói. Mas é um susto. E é legal. Cada hora, uma criança aperta. Ai, bateu ali. Pra ver o... Qual que vai levar a mordida. Perde a criança, né? Que levar a mordida. É bem bonitinho. E como eu falei, não dói, tá? Não dói a... Deixa eu botar agora. Ai, tava aqui no meio. Enfim. É interessante. É divertido. Também tá menos de 50 reais. Vou mostrar agora aqui um que é mais pra menina. Que é essa minizinha. Muito bonitinha. E ela vem com dois acessórios que não tá aqui. Porque eu não sei aonde a minha filha colocou. Esse é mais minha menina. Porque é a mini. Mas se eu não me engano, tem o Mickey dele também. Ele é bem mole, olha. A luvinha você roda. Não sai, tá? Ele é um material meio de vinil. Acho que é vinil que fala o nome. Tá vendo? A luvinha roda. Ela é meio... Não é plástico duro. É um material assim... Não sei explicar. Meio emborrachado, talvez. E ela vem com dois acessórios. Ela vem com uma mochilinha que você coloca aqui. E vem com um óculos de sol. Em formato de coração. Pra brincar, né? Vem a mochilinha e o óculos. Só que tá por aí. Porque como é uma coisa pequena, olha. Ela é pequena, tá vendo? A minha mamãe, né? Ela é pequena. Mas, enfim. É bonitinha também. E se eu não me engano, tem o Mickey sim, tá? Eu vou deixar o link da Minnie. Aí vocês conseguem olhar ali e ver. Eu acho que tem o link do Mickey. Mais um joguinho. Vou mostrar um aqui que também serve pra menino, pra menina. Que também é bem legal e tá menos de 50 reais. Que eu tinha quando eu era criança. Que é o famoso pega-peixe. Só faltou no peixe aqui, gente. Eu não sei. O peixe tava completo. Já tá faltando um. Ah, tá na minha mão. Então, olha. Vem aqui o pega-peixe. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Sem de novo aos peixes, tá? Vou ligar ele pra vocês verem. Vem três varinhas. Três varinhas. Olha, ela é toda de plástico. Quando eu era criança, era uma varinha com linha mesmo. E aqui ela tem um ganchinho, tá vendo? Pra você pescar. O negócio é só. Você pesca o peixe assim, ó. Tá? Você gruda aqui, ó. E pega ele. Só que aí... Deixa eu botar aqui. Pera aí. Deixa eu tirar assim aqui. Deixa eu ver esse cabelo daqui. E aí você liga. Ele é a pilha. Ó, a pilha aqui tá fraca. Mas tá vendo? Ele tá rodando. E os peixinhos vão abrindo a boca, ó. Se eu virar muito, ele pode cair. Não vai cair, não. E aí o negócio, então, é você tentar pescar. Quando ele abrir a boca, você coloca o anzol... Ai, não pegou. Não pegou. Deixa eu tentar pegar esse aqui. Ai, eu sou muito ruim. Eu não tô nem enxergando, gente. Pera aí. Deixa eu fechar a boca. Ai, peguei. Peguei, mas é que eu tô importando aqui. Mas vocês viram, né, gente? Ó, vai rodando. Eles vão abrindo e fechando a boca. Então, vem as três varinhas. E funciona com uma pilha. Então, também é legal. Pra menino, pra menina. Né? Um preço barato também, menos de 50. Aí, outro brinquedo. Também serve pra menino e pra menina. Eu acho que a maioria aqui. Acho que só um ali que é mais de menina, talvez. Esse jogo aqui, que é o de areia mágica. Eu acho que eu já mostrei isso aqui. Areia mágica, deixa eu tentar abrir aqui. É muito legal pra trabalhar a questão de... Ah, é sensorial da criança. Tem criança que, né, não gosta de pegar areia. Não gosta de pegar coisa assim. É bem legal. Tá super cheio de coisa aqui. Vem as forminhas. Esse aqui, modelo, é o da praia. Tá? Brincando na praia. Então, vem um castelinho. Pra você fazer a forminha. Pra fazer, vem o castelinho. Deixa eu pegar as forminhas aqui. Já vou mostrar pra vocês. Vem esse daqui, que é um... Uma lagosta. Essa daqui, que é uma tartaruguinha. E esse daqui, que é um golfinho. E vem uma faquinha. E vem dois potes de 200 gramas cada. Então, são 400 gramas de areia. Essa aqui é areia cor natural. Porque, como eu falei, esse modelo aqui é, ó, brincando na praia. Então, ele tenta imitar a areia de praia. Existem outros brinquedos desses que vêm forminhas diferentes. E vem areia colorida. Tá? Essa aqui... Ai, meu Deus. Não é colorida. E é aquela areia mágica, gente. Parece mesmo areia. Não suja as mãos, tá? E, assim, não vou botar aqui, porque, né, não dá. Mas, olha só. Tá vendo? É aquela areia mágica. Olha aqui, ó. Tem 400 gramas, então. Parece uma areia de verdade, ó. Ai, gente. É mó delícia. Eu amo mexer nisso aqui. Eu sempre coloco uma bandeja embaixo e jogo areia. E aí, dá pra você ir fazendo os castelinhos, fazendo... Moldando. É bem legal, gente. É bem legal mesmo. Olha aqui na embalagem pra vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. E atrás também, ó. Você faz a tartaruguinha. Isso aqui é muito legal. Você... Quando você vira essa aqui, já sai formato inteirinho. Tipo um bolinho. Aí, você pega a faquinha e vai fatiando aqui. Gente, que delícia que é você fatiar esse negócio. Vai caindo, assim, lentamente. É maravilhoso. Super indico esse joguinho também. Aí, esse aqui que eu vou mostrar é mais pra menino, né? Porque é uma boneca. Que é... Eu peguei aqui... Deixa eu ver se eu achei. Eu vou ter a boneca aqui, gente. Olha a boneca. Peraí. Achei a boneca. Que é a da bonequinha Judy. A bonequinha Judy, o que eu vou mostrar pra vocês, é a sorveteria. Tá? Menos de 50 reais hoje na Amazon, tá? Então, já vou mostrar a bonequinha. Peraí. Vem a sorveteria. Aqui atrás tinha um papel colado com imagens da sorveteria. Só que quebrou, né? E vem a sorveteria e um carrinho de sorvete extra. Deixa eu mostrar a sorveteria primeiro, ó. Aqui. Aí, aqui atrás tem as portinhas que abrem. E aqui tem a janelinha também que abre. Aqui também tem uma janelinha lateral. E... Então, tem tipo uma varandinha aqui. É pra bonequinha, tá? Ó. Pra Judy. Eu já vou falar sobre essa bonequinha. Olha só. Tá vendo? Ela entra aqui e tal. E... Então, vem a sorveteria. Vem o carrinho de sorvete extra, assim, né? Pra ela sair vendendo sorvete e tal. Vem a bonequinha Judy. Pode ser em outras cores. E vem o negocinho pra você trocar de roupa. Porque você consegue trocar a roupinha da Judy. E aí, o que eu queria falar? Essa Judy, ela meio que imita a Polly. Só que, tá vendo? Ela é uma bonequinha pequena. Ela imita a Polly. A Polly é muito cara. Uma bonequinha costuma ser bem cara. Olha. Vem aqui os... Os vestidinhos, tá vendo? Vem azul, rosa. Aqui, ó. E eu vou trocar aqui o vestido pra vocês verem. Então, a Judy, ela tem a proposta de ser tipo uma Polly, só que mais baratinha, né? Então, ela tem muito coisa. Tem esse aqui, que é a sorveteria da Judy. Tem parque aquático da Judy. Fazendinha da Judy. Tem o quarto, a sala. Inclusive, eu já peguei aqui pra mostrar dois que eu tenho da cozinha. Tem a geladeirinha. Tem a pia com armarinho. Mas aí, aqui é outro kit, tá? Enfim, e que são muito baratos. Esse kit aqui da sorveteria tá quarenta e poucos reais. Menos cinquenta. Quarenta e oito, eu acho, quarenta e nove. Aqui, ó. Troquei a roupinha dela, botei ela de rosa. Tá vendo? Vou botar a verde agora. E ela vem muito. E até os outros que são mais caros, que tem tipo parque aquático. Tem o que é parque mesmo. Vem a roda gigante da Judy. Tem o carro da Judy. São bem mais baratos. Esses mais elaborados costumam ficar na faixa de oitenta, noventa reais. Ainda é bem mais barato que a Polly, que é duzentos, trezentos reais, aqueles mais elaborados, tá? Esse aqui da sorveteria tá na quarenta e oito, quarenta e nove reais, tá? Então, é bem legal essas bonequinhas. E você vai montando, tá? Pra você ir comprando. A gente tem aqui a sorveteria e temos o kit da cozinha. Vem a geladeirinha, o armário, vem a pia, vem a mesa com as cadeirinhas. Só que tá tudo pedido por aí, né? Eu peguei só esse aqui pra mostrar. Então, essas bonequinhas da Judy são muito legais também. Tá acabando, gente. Aí, outro... Esse aqui também dá pra menino e pra menina. Que é o dinossaurinho da Play Doh. Eu coloquei ele aqui pra representar a Play Doh nesses kits menorzinhos, tá? Eu tenho também o da sorveteria, que também tá a menos de cinquenta reais. E o do dentista, aquele mais simples. A gente tem o dentista completo. Aquele que vem todos os kits de dentista, todos os instrumentos. Esse tá a oitenta, noventa reais. Mas tem um kitzinho menor, que é só a cabeça de dentista, a escovinha e um acessório. E as massinhas que tá aí, trinta e pouco, quarenta. Esse aqui também tá a menos de cinquenta reais. Vou pegar uma massinha aqui pra mostrar pra vocês. Ele vem a massinha, vem o dinossauro. Vem, se não me engano, duas massinhas. E ainda vem os acessóriosinhos, tá? Não é essa cor aqui de massinha, tá? É outra massinha. Mas você pode... Olha só, aqui você consegue fazer a pegada de... A pegada não, esse splash. Vem o negocinho da pegada também. Aqui você consegue, né, moldar ali. Mas eu vou colocar aqui pra você fazer a língua dele. Ele botando a língua pra fora, que é bem legal. Acho que eu botei massinha demais aqui, peraí. Você coloca a massinha aqui atrás e aperta. Que a língua dele vai sair. Ele vai sair com uma língua... Uma língua cinza. Porque a massinha aqui que eu tô botando é cinza, né? Deixa eu tentar botar pra cá. Tá saindo, tá entortando a língua dele. Olha lá. Olha só. Olha lá a língua dele saindo. Ela entortou aqui. Essa massinha tá toda grudenta, gente. Mas enfim. Tem esses outros kits da Play Doh que tá custando um preço muito legal. O do sorvete também é muito legal. A gente tem a sorveteria. Eu vou deixar o link da sorveteria também, que ela é muito boa. E tá custando baratinho também, tá vendo? Aqui, então, você faz a língua. E tem outros da Play Doh nesses kits menorzinhos. São caixinhas menores, assim. Geralmente vem a maquininha aqui, no caso a do dinossauro. Vem duas massinhas e alguns acessórios. Aquele kit grandão vem mais acessórios. Vem oito massinhas, né? E vem uma coisa maior. Mas esses aqui são bem legais também. E aí, acho que por fim, eu vou mostrar aqui... Não, penúltimo. Esse jogo aqui, chamado Quebra Muro. Que é muito legal. Ele é aquele do Humpty Dumpty. Quem conhece aquelas musiquinhas infantis, talvez lembre. Ele é muito legal. Também tá menos de 50. Ele vem aqui na estrutura. Deixa eu virar as peças aqui. Não vou conseguir montar tudo, tá? Ele vem em vários tijolinhos. São plásticos, tá? Você vai montar o muro. Você vai montar o muro todinho. Assim, ó. Vai montando o muro, tá? Não vou montar tudo aqui, senão o vídeo vai ficar enorme, né? Mas você vai montando. Você bota aqui... Ai, meu Deus. Estou ao contrário. Deixa eu passar pra fileirinha de cima. Você bota ele aqui. E você vai montando. Você vai montar o muro todinho até em cima, tá? Vai montar o muro todinho. Aí em cima, você vai colocar... Deixa eu bota ele aqui. Ai, meu Deus. Você vai colocar o personagem, tá? Ele tem um suporte. E ele fica, então, lá, ó, paradinho em cima do muro. E aí, ele vem duas colheres de pedreiro pequenininha, que são pra dois jogadores. E o objetivo é o quê? É tipo jenga, gente. Ai, o muro já tá caindo aqui. Peraí. O objetivo é o quê? Você vai ir toda hora empurrando, ó, tirando um tijolinho sem derrubar o bichinho que tá ali em cima. Olha aqui na embalagem, tá vendo, ó? Cada hora um jogador vai empurrar um tijolinho desses e não pode deixar o bonequinho cair, ó. Quem deixar o bonequinho cair, perde, tá? Então, ó, você vai tirando tijolinho por tijolinho sem deixar o boneco cair. Então, é de estratégia. Você tem que ver ali onde você vai botar o tijolinho, onde você vai tirar o tijolinho pro boneco não desabar. Então, é muito legal esse jogo também. E aí, pra finalizar, queria indicar cubo mágico. Esse cubo aqui é muito legal porque ele é muito maleável. Existem os cubos que são duros, que é horrível de você virar. Esse aqui eu comprei na Amazon também. Ele é super maleável, olha, você vira até com uma mão só, quem tem, assim, essa habilidade. Ele é arredondadinho e é pintado, porque tem os cubos mágicos que é colado. As cores são um adesivo. E aí, depois de você manusear muito a mão suada, o adesivo solta. E aí, fica um cubo todo preto, não tem mais a cor, você não consegue mais jogar. Esse aqui não é adesivo, ele é pintado mesmo na cor. E ele é muito mole, ele roda muito fácil. Ele não trava, gente, ele não trava. Então, ó, pra quem gosta de cubo mágico, isso aqui é muito legal. Bom, essas foram as dicas, então. Todos esses brinquedinhos custam menos de 50 reais. Eu vou deixar o link de todos aqui. Então, escolha aí o que você vai querer agradar a sua criança. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.